E o governo brasileiro pediu pra parar o campeonato brasileiro até que as coisas se resolvam no Rio Grande do Sul após as enchentes que deu lá no estado gaúcho e agora tá prejudicando o Inter e o Grêmio e o Juventude também os times da série D e C e o repórter perguntou pro presidente da CBF o que ele acha ele falou que tem conversa com os clubes pra ver o que vai ser decidido mas no momento o campeonato está mantido é uma situação delicada aí pros times gaúchos que não pode jogar nem a Libertadores nem a Sul-Americana mas vai ser decidido em reunião e com os clubes pra ver se tem a paralisação ou não do campeonato deixe seu joinha, seu like pra ajudar o canal a crescer e vamos ao vídeo o Ministério do Esporte encaminhou um ofício à CBF entendendo que a melhor solução nesse momento para os campeonatos brasileiros é a paralisação geral até que os gaúchos possam jogar só na série B que não tem time gaúcho em todas as outras séries há time gaúcho jogando então essa é a posição do Ministério do Esporte e o presidente da CBF o Edinaldo Rodrigues comentou o fato, dá uma olhada a gente respeita muito todos os segmentos do governo porém, toda conjunção do futebol brasileiro está em um conselho técnico de clubes isso envolve todas as competições ele solicita que, eu não sei o teor do ofício que está dizendo aí é, mas... o que é a paralisação? o 20 de dia nós já paralisamos não, de 3 rodadas, não só de 5 mil a 1 é isso aí, vai ter que ser todas as... a gente vai ter que... tem que reunir o conselho... tem que... é lógico a CBF quando define uma competição a gente faz reuniões de conselho técnico da série A, da B, da C, da D e também das competições de base se pede uma paralisação, nós vamos dar conhecimento a cada clube a cada... a cada série desses clubes para que eles possam posicionar com relação ao documento do Ministério do Esporte e a partir daí, se for necessário, reunir o conselho técnico para que eles possam deliberar olha, podemos parar toda a competição, sim as competições internacionais que seguem, como faz, entendeu? até porque está em uma competição internacional também que já é funilano faltam duas rodadas para uma fase da Libertadores e também, se não me engano, da Sul-Americana toda a decisão com relação a uma competição começar ela, ter ela, suspender ela prorrogar ela, adiar ela aí vai a CBF discutir de uma forma conjunta com os clubes a informação que eu tenho é que nenhum clube até agora fez qualquer solicitação à CBF a não ser aquelas que a gente já tinha informado os clubes gaúchos pediram, no mínimo, uma paralisação de 20 dias paralisação essa que foi atendida na última terça-feira quando os jogos dos times gaúchos de todas as divisões foram adiados por esse período até agora, não houve nenhum pedido de clube para que fosse feita uma reunião do Conselho Técnico como explicou o presidente Edinaldo Rodrigues então, por enquanto, a rodada do fim de semana nem daria tempo de adiar nada, mas está mantida e a gente aguarda é uma decisão muito complexa tenho certeza que é impossível ter uma solução que seja a ideal a gente vai ter uma solução que é a possível qual será essa? acho que ainda é cedo para dizer o que a gente vai ter de solução o ideal é impossível, né? o ideal é impossível não tem como não tem como está aí então a situação delicada dos times gaúchos Grêmio Inter e Juventude por causa dessas enchentes que atingiu o estado tem muitos desabrigados muitos desalojados jogadores estão sem jogar de treinar então está complicado tem as famílias é difícil, tem filhos mas esperamos que eles venham superar logo esse caos esse drama já é de conhecimento do Brasil inteiro o que está acontecendo lá esperamos que a CBF venha tomar uma posição aí que vem vamos ver o que a CBF vai decidir aí para esse final de semana um abraço a todos deixe um joinha o seu like se inscreva para dar uma olhada para o canal e até o próximo vídeo